O Vila Dobby dos Art Garden Hotel Rural & Spa presta homenagem à região em que está inserido. Com um traço arquitetónico contemporâneo, este hotel prima pela simplicidade e elegância dos espaços. Concebido pela arquiteta Manuela Morgado, já falecida, a ideia foi a de criar divisões amplas e funcionais com vista para a envolvente natural e para o castelo, onde impera a presença da luz natural. Uma preocupação fundamental aqui foi que todo o hotel tivesse muita luz. Todos os corredores são muito iluminados, todos os espaços são bastante iluminados. Isto pode funcionar de dia só com luz natural. Relativamente à questão da arquitetura, nós poderemos ver aqui esta questão da pedra que de certa forma emita ao castelo, que dá uma ideia de continuidade relativamente ao castelo. E depois, por outro lado, temos também a questão da ginja, que está toda associada ao projeto. O Óbidos é, por excelência, a terra da ginja. A ginja de Óbidos é conhecida em Portugal e em todo o mundo. E é o elemento aqui de todo o hotel. Portanto, todo o hotel está relacionado com a ginja e com a história da ginja. A ginja é um elemento marcante na sinalética e a sua cor tão particular está presente em diversos apontamentos da decoração. A ideia era termos uma decoração clima, com alguma cor, contrastando um bocadinho com toda a luz, todo o branco que nós temos. As nossas cores principais são cores ligadas à ginja, o vermelho, um pouco os amarelos mel, um pouco estes fúxias que aparecem um pouco por aqui, e pronto, que têm um bocadinho a ver com toda esta envolvência que nós queremos dar. Nestas zonas, a cor, nomeadamente o tom da ginja, dão um ar diferente a este espaço que está inserido numa zona rural, numa antiga propriedade agrícola com 6 hectares. Ao lado do edifício do hotel figura ainda uma zona para a realização de eventos e um lago rodeado de verde. A piscina tem vista para o castelo de Óbidos, presença constante em toda a unidade hoteleira. Voltando ao interior e a partir da recepção, acede-se à zona do spa com piscina interior. Tanto no resto do chão como no primeiro piso, ficam distribuídos os 40 quartos existentes neste hotel de 4 estrelas, aberto desde o ano passado e que implicou um investimento que ultrapassou os 4 milhões de euros. Os quartos estão decorados com peças exclusivas de vários artistas plásticos, ostentando o nome desses criadores. Também a arquiteta Manuela Morgado foi homenageada, tendo sido reservado um quarto, onde figuram os primeiros esboços que criou para esta unidade hoteleira. Para além dos quartos, a arte está presente em todo o hotel e nas áreas comuns, desde o restaurante até ao lounge encontram-se diversas obras de autores diversificados. Nós queremos, de alguma maneira, dar uma imagem de um Óbidos contemporâneo, um Óbidos vivo, que não esquece as suas raízes, mas que tenta mostrar o melhor que fazemos cá. E termos, portanto, esta valência também cultural, fazer apresentação de produtos cá, de livros, por exemplo, há questões de astronomia, que fazemos café de ciência, de vez em quando, que fazemos com observação de astros, algumas demonstrações de cozinha, portanto, de plantas tradicionais, de observação de aves, portanto, ou seja, tentamos dar um cariz ambiental integrado no espaço rural e, ao mesmo tempo, uma modernidade, não esquecendo todo o Óbidos passado, que é a razão de estarmos aqui. Com um toque moderno, mas sem esquecer a história que o rodeia, este hotel aposta na arte, na cor e na ligação com a singular Vila de Óbidos.